Amigos, mais uma vez, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Cefão de Treinamento. Eu sou o instrutor Fábio e nós estamos aqui com a nossa mini aula de empilhadeira número 7. Isso mesmo, você que ainda não assistiu os outros vídeos, você tem a oportunidade de assistir. Quando nós finalizarmos esse vídeo, vai ter lá uma playlist exclusiva para você assistir lá no YouTube, ok? E você vai ter todas as informações dos vídeos da mini aula da empilhadeira Reister Modelo, que já foi falado nos vídeos anteriormente. Bom, então nós vamos dar continuidade e nós iremos falar a partir de agora do conhecimento dos comandos internos do equipamento, tá bom gente? Gente, deixa eu dar uma passadinha aqui e nós a partir de agora começaremos a falar da estruturação interna dessa empilhadeira Reister. Gente, vale lembrar sempre uma frase que eu falo, cada máquina é uma máquina e nós estamos falando da Reister, ok? Depois nós iremos falar da Toyota, nós iremos falar da Clark, nós iremos falar da Steel, nós também vamos falar da empilhadeira da Caterpillar. Existem diversos tipos de empilhadeira e nós estaremos falando de cada uma delas. Mas nós iremos detalhar aqui, conforme nós estamos falando, acerca dos pontos principais que você precisa saber. Por exemplo, o número 1, que é o pegador de mão, ok? É onde você vai apoiar a sua mão para que você possa subir e descer do equipamento de forma correta e segura. Da mesma forma, nós vamos encontrar o pegador de mão no volante, ok? Isso aqui, gente, exatamente por quê? Deixa eu mostrar aqui um detalhe interessante, né? Nós temos aqui o pegador de mão. Isso aqui facilita muito na sua operação e evita que a sua mão fique escorregando para cima e para baixo aqui no volante, conforme você está fazendo a movimentação, tá? Então, eu particularmente, eu sempre, quando trabalho com uma empilhadeira, quando tenho a oportunidade de ter acesso a uma e tenho o pegador de mão, eu faço a utilização do mesmo, tá bom? No número 3, nós temos os comandos da empilhadeira que vão fazer movimentação de elevação, inclinação e angulação. Só que eu não vou falar nisso aqui agora com muita clareza, porque nós temos um método criado por nós, né? Que é um método muito fácil de aprendizado. E eu tenho certeza que você que ainda não é operador vai ver como é que é muito fácil decorar a movimentação da empilhadeira, tá bom, gente? Então, aqui nós estamos falando aqui, dando início nessa primeira parte do vídeo número 7, falando sobre o corrimão. Um detalhe interessante que você vai ver aqui do lado direito, nós não temos corrimão, tá? Algumas empilhadeiras vão possuir o corrimão, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Mas, conforme nós já mencionamos e falamos anteriormente, o lado correto de subir no equipamento é pelo lado esquerdo e não pelo lado direito, tá bom? Enquanto isso aí, gente, vocês podem se inscrever no nosso canal, tá? Vocês podem ativar o sininho aí, dar aquele like bacana aí, tá bom, gente? Agora nós iremos falar desse detalhe aqui que eu preciso me prender um pouco mais. sobre os pedais de freio e pedais de aceleração. Vocês podem observar que nós temos duas imagens, o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. E, na realidade, essas duas empilhadeiras são do modelo Heiser também. Só que uma possui o sistema de aceleração com o sistema de reversão embutido nele, tá? Nós vamos falar isso com mais calma, tá? Mas eu quero que você apenas possa verificar esse detalhe interessante. Número 1, pedal de freio. Número 2, pedal de acelerador. Número 3, aqui, pedal de freio. E número 4, o pedal de acelerador com o sistema de reversão embutido. Mas nós iremos falar nisso com mais calma no próximo vídeo. Tá bom, meus amigos? No oitavo vídeo, nós iremos detalhar como funciona o sistema de aceleração, sistema de freio e o sistema de reversão. Até porque nós iremos falar do sistema de reversão que fica também ao lado do volante, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.